Caio, tem até gente defendendo que o presidente Lula fique inelegível do lado de Ricardo Nunes, é isso? Isso, vamos lá, vamos explicar isso aqui, boa noite, Jussara, minha amiga, vamos lá. Marcio, o que acontece hoje, logo depois da fala do Lula, dali dentro da campanha do Ricardo Nunes, muita leitura política e jurídica sobre os próximos passos, né? A Jussara já antecipou algumas coisas ali, mas o que eu senti, captei, conversando com mais de um interlocutor, do prefeito Ricardo Nunes, ali no comitê mesmo da campanha, no pré-comitê, vamos chamar assim, esse risco de uma AIG, que é a Ação de Investigação da Justiça Eleitoral, é a principal ação, a mais potente ação judicial dentro do direito eleitoral. Elas são propostas a partir de eventuais e possíveis abusos de poder político e econômico. Foi uma AIG que tornou Jair Bolsonaro inelegível. Tinha financiamento, recursos públicos na estrutura? Hoje eu ouvi de mais de uma pessoa que sim, né? Que tinham empresas ligadas ao Estado brasileiro financiando essa ação. Terceiro, a própria veiculação nos canais oficiais. Tudo isso configuraria, sim, um abuso de poder político e econômico. Que, portanto, se enquadraria no artigo 22 da Lei da Ineligibilidade, que é uma lei complementar de 1990, mas precisamente, salvo engano, no inciso 14 do artigo 22, que fala claramente que tanto o beneficiário da ação quanto o autor da ação podem, ao fim e ao cabo, serem punidos com a ineligibilidade por oito anos. Esse item está lá. Agora, o que acontece? Quem vai levantar essas informações será o Ministério Público do Estado de São Paulo.